Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica Guedes e esse é o exercício número 7 da nossa lista de exercícios do livro A Magia, da Rhonda Byrne, autora do livro O Segredo. Se você tiver interesse em ver os outros vídeos dessa série, eu vou deixar o card aí em cima e vou deixar os links aí embaixo também na descrição para você acompanhar tudinho, tá ok? No capítulo de hoje a gente vai abordar um assunto de suma importância para quem quer ser mais positivo, para quem quer vencer essa barreira aí do negativo e se tornar uma pessoa próspera, mais abundante, mais feliz, que é como vencer a negatividade com a magia da gratidão. Vamos lá? Gente, segundo a Rhonda Byrne, tudo aquilo que nos parece ruim é derivado da falta de gratidão. Quando não somos gratos pelas coisas que nos acontecem, automaticamente a gente impede que a magia flua na nossa vida. Agora me responde aqui, você é grato pela sua saúde ou você só dá valor à sua saúde quando você a perde? Você é grato pelo seu emprego ou você só dá valor ao seu emprego no momento em que percebe que haverão cortes ali? Você dá valor ao seu salário ou você simplesmente acha natural receber e você nem dá muita importância para isso? Você costuma ser grato pelas pequenas coisas que lhe acontecem no dia a dia? Essas são algumas perguntas que a Rhonda Byrne traz no livro A Magia dela e que nos fazem refletir sobre a forma que nós levamos a vida, se nós estamos realmente sendo gratos ou se nós só estamos dando valor realmente às coisas depois, no momento em que a gente pode perder essas coisas. Não que é muito natural na maioria dos seres humanos, a gente tem essa mania, vamos dizer assim, de muitas vezes só dar valor na hora em que a gente talvez perca, né? Talvez possa perder aquilo. Como eu já falei aqui no canal, gente, a gente atrai mais aquilo que a gente emana, que a gente vibra. Então é impossível você atrair positividade, atrair coisas, motivos para você ser grato, se você só critica os outros, se você só reclama, se você é uma pessoa ingrata. Realmente não tem como, não tem como você atrair coisas positivas sendo uma pessoa que só vibra no negativo. Claro que quando a gente está enfrentando problema, muitas vezes fica complicado de perceber, de encontrar algo positivo ali dentro, né? Mas eu particularmente acredito, apesar de também ter, claro, né? Quando a gente está no meio do furacão, fica mais difícil, gente, do desafio, fica mais difícil de a gente realmente encontrar um lado positivo ali. Mas até essas coisas que supostamente são negativas na nossa vida, elas vêm com uma intenção positiva, ou seja, às vezes é nos fazer amadurecer, aprender a valorizar as coisas, nos ensinar novas coisas. Às vezes esses desafios, né? Que o universo, que a vida nos traz, é simplesmente como forma de aprendizado, de crescimento. Então, até nesses momentos, a gente consegue tirar, sim, algo de bom ali. Mesmo que possa ser algo desafiante, que seja algo que aparentemente é muito triste, ou enfim, nem que for um amadurecimento, nem que for um... A gente acaba conseguindo tirar algo de positivo dali, se a gente procurar, se a gente for bem ao fundo mesmo, a gente encontra, sim. E seguindo aí o que eu acabei de dizer, já que a gente acabou de refletir sobre a importância da gente ser grato, até nas coisas que teoricamente são negativas, né? A gente agora vai fazer esse exercício de hoje, que pode ser, como eu disse, meio desafiante aí pra algumas pessoas, mas que vai fazer um bem danado pra ela. Pro exercício de hoje, então, você vai ter que penar e puxar na sua memória algo bem ruim. Algo que você tenha... algum desafio que você tenha passado e que você queira superar, tá ok? Pensa aí, reflita sobre isso e em cima desse pensamento, dessa coisa que pra você era muito ruim, você vai encontrar 10 motivos, 10 coisas boas dentro disso. Então, você vai listar essas 10 coisas. Por exemplo, gente, por exemplo, vai. A pessoa, ela tá desempregada. Quais seriam as coisas boas ali dentro do desemprego dela? A pessoa pode escrever assim, sou grato porque agora eu tenho mais tempo pra passar com a minha família. Ou sou grato porque agora que eu saí da empresa que eu estava, eu posso encontrar algo melhor. Eu sou grato porque agora eu valorizo muito mais a empresa em que eu trabalhei e a experiência que eu obtive. Então, você vai encontrar coisas positivas dentro de algo que seria negativo. Gente, como eu disse, esse é um exercício que pode ser desafiante pra algumas pessoas. Mas você vai buscar dentro do seu ser, dentro assim do seu coração, motivos pra ter ali a gratidão. Lembrando que palavras são só palavras jogadas ao vento. A emoção é que vai trazer ali um fundamento que vai vibrar, que vai emanar e que vai atrair mais daquilo. Então, tente buscar o máximo de emoção possível enquanto você desenvolve as 10 coisas pelas quais você é grata naquela situação desafiante da sua vida. Pra saber se está dando certo o exercício, avalia o seu estado de espírito. Geralmente, quando nós estamos nos sentindo gratos, nós estamos nos sentindo bem, felizes, leves. Então, pra saber se realmente esse exercício está indo congruente, né? Você avalia aí como você está se sentindo enquanto você desenvolve. Você está se sentindo bem? Você não está se sentindo bem? É isso que vai te dizer se você está indo pro caminho certo ou não. E sempre que você começar a frase, você vai escrever, você vai começar a frase com Sou grato por, e aí você diz o motivo, ou sou muito grato por, depois que você listar aí, gente, os 10 motivos, as 10 coisas pelas quais você é grato dentro desse desafio, você vai escrever na frente. Obrigado, obrigado, obrigado pela solução perfeita. Obrigado, obrigada, obrigada pela solução perfeita. E agora, gente, pra finalizar o exercício de hoje, eu vou pedir pra que você não fale absolutamente nada de negativo o dia todo. Pode parecer, talvez, pra alguns fácil, outros difícil, mas vale super a pena. A gente, quando a gente começa a prestar atenção no que a gente diz, a gente começa a perceber que a gente reclama demais o dia inteiro. E é isso que vai te fazer, vai te fazer refletir, vai te fazer prestar atenção no que você diz, e isso vai ser muito bom. Então, eu super recomendo que você tente fazer isso. Toda vez que você se esquecer de falar, né, no caso, você acabar falando algo negativo, você complementa, você, no caso, tem uma tábua de solução, que aí você vai falar assim, porém, sou grato por, e aí você fala, né, você ia reclamar de alguma coisa, e aí você complementa, mas sou grato por, e aí você diz pelo que você é grato também. Agora, vamos recapitular, gente, os exercícios de hoje. O que exatamente você tem que fazer? Primeiro, você vai enumerar suas bênçãos, as dez bênçãos diárias, tá ok? Que eu já passei nos exercícios anteriores. Depois, você vai escolher uma situação negativa da sua vida e que você queira resolver. Vai fazer uma lista de três, de três, não, perdão, de dez coisas pelas quais você gostaria de agradecer dentro desse motivo que você escolheu, né, que você gostaria de melhorar, que você vê de forma negativa. E no final dela, você vai escrever, obrigado, 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 pela situação perfeita. Hoje, durante o dia todo, você vai evitar, gente, evitar a todo custo falar qualquer coisa negativa. E se por acaso acontecer de soltar alguma coisa negativa, você na hora vai para a sua tábua de salvação e você vai dizer, mas devo dizer que sou grato por, e você complementa aí com a frase que você é grato também. Então, você na hora, você corta a reclamação e substitui por um motivo pelo qual você é grato. Agora, para finalizar o dia de hoje, você vai, à noite, antes de dormir, você vai pegar a sua pedra mágica do outro exercício, né, do... que eu já vou deixar aqui o card, os links aí embaixo. Você vai pegar a sua pedrinha mágica, vai puxar aí na sua memória a melhor coisa que aconteceu ao longo do seu dia e vai agradecer, vai sentir o máximo de gratidão possível a respeito dessa coisa especificamente do seu dia. E aí, acabou. São esses os exercícios de hoje. Eu gostaria muito de saber se você está fazendo os exercícios, se você já conhecia, se você costuma ser grato e tentar ver as coisas positivas, mesmo nas coisas que, teoricamente, seriam negativas, ou não. Não, você nunca pensou que pudesse ter algo positivo dentro de algo negativo. Deixa aí nos comentários para eu saber. eu vou adorar, de verdade. Você também deixa aí nos comentários para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, se vocês gostam desses temas, né, se estão acompanhando, se esse é o primeiro vídeo ou não é. Deixa aí nos comentários para eu conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu vou adorar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece também, se lembre, não é não esquece, se lembre, de clicar no sininho para receber a notificação sempre que sair vídeo novo. Está saindo vídeo todos os dias, agora em junho, né, tem o Jé todo dia aqui no canal. Você vai receber o aviso sempre às 8 da manhã. Também me siga nas redes sociais que eu estou deixando aqui. E deixa aí o seu gostei, que é muito importante na notificação do canal, tá ok? Se você, claro, quiser compartilhar com todos os seus amigos, fique à vontade. Se sinta em casa. Esse vídeo deve ser compartilhado mesmo com as pessoas que você ama, tá ok? Gente, gratidão enorme por assistir até aqui. Um super, hiper, outra, mega beijo. Tchau!